Eu olhei nesta manhã no nome do Senhor Jesus. Depois de orar muito, esta manhã eu não levantei cedo, eu me levantei meio atrasado. E eu suponho que todos sabem qual é a razão disso neste momento. Eu vim para casa outra manhã ou outra noite e meu vizinho estava parado no jardim. Ele e sua filhinha, sua esposa é enfermeira na maternidade, no hospital. Assim que ele tinha um bastão em sua mão, mais ou menos deste comprimento, com uma pequena citação nele, uma fita e uma pequena coisa, dizia vovô Branham. A partir das, eu creio mais ou menos 1343 ou 443 no dia 11 de outubro. Então, grandes parentes desde embaixo diziam, você está mais velho do que pensa. De modo que eu tenho direitos legais agora, para descansar um pouquinho mais pela manhã. É isso correto, irmão, quando se torna vovô? E desse modo, suponho que isso, de certo modo, justifica-me, então, esta manhã, por não estar de pé quando a senhora veio de Ohio. Eu seguramente sinto-me cerca de 10 anos mais velho, eu acho, ó, depois disso. Como todos vocês sabem que eu tenho um nequinho ali, com cerca de 7 ou 8 libras, algo assim. O menininho mais feio que já vi, diz que ele se parece com seu avô, desse modo. Eu só estava vendo aonde ele foi, aonde, desse modo, a noite passada, vindo pelo corredor, depois de fazer meus telefonemas, me encontrei com um grupo de amigos fiéis da Georgia e da Redondeza, e nós estávamos todos ali, olhando para os companheirinhos, e eles são engraçadinhos. Agora, apenas, eu sempre senti algo semelhante com o Billy. Você tem medo de que vá quebrá-los, você sabe. Eles são tão pequenos. E eu creio que foi a irmã Billy que disse, eu costumava pensar, ela costumava pensar assim também, porém, depois ela descobriu que eles não quebravam tão fácil. Desse modo, eu penso que até que é isso. Ontem à tarde, eu tive o privilégio de ter estado em uma das casas de nossa irmã aqui da igreja, a casa de sua filha, e eu penso que ela também está aqui na igreja, onde prepararam um pequeno jantar de aniversário para o irmão Neville, e ele passou mais um marco miliário ontem. E desse modo, nós estamos, dizemos, ao irmão Neville, um aniversário muito feliz, cada um de nós, porque ele é um irmão muito bom. E, naturalmente, ele já passou um pouquinho dos 25, e desse modo, do mesmo modo que eu, e desse modo, nós já passamos pela segunda vez. Isso é... Agora, isso é estar chegando a ser um velho quando você vai passar essa marca pela segunda vez, você sabe. Eu lembro-me da manhã que Frank Weber veio aqui, e vive vizinho da casa ao lado de nós aqui, sua filha vive ali agora. Ele está na Flórida. E Frank e eu íamos juntos à escola, e Frank deu uma oferta de seu aniversário, e eu estava pregando, fazia então mais ou menos 3 ou 4 anos, e eu guiei Frank e é o Senhor Jesus, e ele colocou uma moeda de 25 centavos, eu acho que tinha 22, e ele colocou uma moeda de 25 centavos. Eu pensei, oh, que coisa! Você quer dizer para mim que Frank Weber tem 25 anos de idade? Ufa, que coisa! Eu temia o tempo quando tivesse 25. Agora, eu estou me preparando para colocar 3 daquelas. Desse modo, então, logo mesmo, desse modo, simplesmente não demora para passar. Quando eu olho aqui e vejo o irmão e a irmã Kid, na casa dos 80, ainda gozando de saúde, eu penso, Senhor Jesus, Perdoa-me, porque está... É o 52, e eles... A senhora tem 80 e o irmão Kid tem 81. É isso, correto? 81. E eles ainda estão no ministério. Eu lhe digo, isso nos dá coragem, não dá? Certamente dá. O Senhor é certamente bom para nós. Há somente uma coisa ruim que temos de encontrar aqui no amanhã, e isso é horrível. Parece muito uma coisa vergonhosa para dizer. Porém, eu tenho tantos amigos que vêm de tão longe para os cultos. Eu não vejo os Evanses aqui, porém, eles estão em algum lugar aqui, eu suponho. Eles nunca perdem um. E você sabe quantas milhas eles dirigem todo domingo para ouvir a pregação? 1.300 milhas. Eles não podem fazer a viagem com menos do que 60 a 70 dólares por semana para virem à igreja. Isso é correto. O tempo que eles vêm aqui com a família deles, vêm aqui e pagam... Agora, não somente isso, porém, aqui é um irmãozinho de lá do Alabama dirige quase a mesma distância toda semana. Irmão... Ó, que coisa... O quê? Irmão West. Ele parece um menino para mim. Ele é... Ele é pai. Tem uma porção de criança, porém, ele sempre me faz lembrar que o seguinte... Ele tem... De aparência tão jovem. Ele e a sua esposa, o irmão West. O irmão e a irmã Palmer assentados ali atrás, de lá embaixo de Macon, Georgia. E... E a irmã Angren. Eles normalmente chegam aqui de Memphis, Tennessee. Estão eles aqui esta manhã? Eu... Eu... Eles normalmente estão. A irmã Angren e... E o grupo de Memphis, Tennessee... Espere... Sim. Bem atrás. E a outros, eu simplesmente... Eles estão bem numerosos para chamar. Alguns deles vêm ali do sul de Kentucky. Alguns ali ao redor de Chicago. E alguns de Chicago. E acima de Chicago. Nas vizinhanças... Domingo, eu entendi que havia um homem aqui desde lá da Califórnia. Ele apenas tinha um pouquinho para ficar. Desejava ver-me. E, naturalmente, eu estava atrapalhado depois do encontro. E o homem voltou sem ver-me. Um outro veio de lá, de algum lugar, dele e nós. Esse homem está aqui até amanhã. Aquelas são as maçãs mais bonitas e deliciosas que já comi. E ele trouxe-me uma quantidade de maçãs. Eu, dos irmãos de lá da Georgia, creio que era... Ou de algum lugar. Trouxe-me um enorme pacote de nós. É grande. Mais ou menos assim. De casca fina. E... Oh! Eu posso comê-las de verdade. No momento, eu estou... Naturalmente, eu... Estou comendo alimentos agradáveis. Atualmente, não tenho desde a partida de minha mãe. Eu estou buscando o Senhor para ter uma nova visão. Apenas estou comendo coisas leves e tais que eu... Ou quanto menos consegui ficar sem comer. Ser de 20 libras de peso. O qual é... Agora, eu não estou jejuando. Eu não... Não isso. Apenas vou fazer isso. Não está te dando isso ao Senhor. Deseja-se dar ao Senhor o melhor que se tem. Não o... Acontece de ouvir o irmão Sumner e outros ali atrás também. Há simplesmente tantos que eu... Como no último domingo. Eu estava citando as pessoas que ficaram com mamãe e coisas mais. E uma irmã verdadeiramente fiel estava ali. Eu esqueci de mencionar o nome dessa mulher. Eu... E ela está aqui esta manhã. Eu peço desculpas. Porém, uma delas era a irmã Beeler e a outra era a irmã e o irmão Steffi. E tantos eu... Vocês todos conhecem-me suficiente para saber. E não é por querer quando eu deixo passar o nome ou não noto uma pessoa. Quão leais todos eles foram. E algumas vezes me encontrando aqui, eu faço menção de alguém que simplesmente surge em minha mente. Porém, eu... Por assim fazer, eu quero dizer todo o grupo. Todos. Veja, é simplesmente tão bom. E então, todos amáveis e dócios conosco. E nós seguramente damos valor a isso.